Olha, como vocês observam, nós estamos aqui no Centro de Atenção Psicossocial. Hoje se inicia uma campanha denominada Quem Ama da Mente Cuida da Vida. É o, na verdade, a Secretaria de Saúde do município de Pacajus, realizando essa campanha, Janeiro Branco, pela saúde mental. Gente, aqui é uma repartição que geralmente trata, geralmente não, frequentemente trata de pessoas que têm problemas com a mente, seja ela depressão, seja ela atenção psicológica, enfim. E nós iremos justamente acompanhar esse café da manhã, que abre oficialmente o Janeiro Branco, pela saúde mental, onde, na verdade, os pacientes já estão aqui, está sendo realizado um café da manhã. E nós iremos conversar com a coordenadora, saber, na verdade, o dia a dia e a importância de uma campanha como essa. Iremos também conversar com os profissionais aqui dessa repartição para saber a importância em si de uma campanha como essa para os pacientes que aqui precisam. Vamos lá, vem com a gente. Olha, daqui a pouquinho estará sendo iniciado o início dessa campanha, que é o Janeiro Branco. Eu estou aqui com a coordenadora do CAPS, a Emiliana Lima. Ela que relata para a gente a importância de uma campanha como essa justamente no mês de janeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Assim, o Janeiro Branco é uma campanha feita mundialmente para tratar assuntos relacionados à saúde mental. Para que a gente possa desmistificar essa questão em relação ao CAPS, ao psiquiatra, à psicóloga, a questão da ansiedade, da depressão, que são doenças da nossa vida contemporânea mesmo. Esse corre-corre do dia a dia, várias coisas para mãe, pai fazer, e nos torna mais frágeis e que a gente precisa mostrar para a população que isso pode ser tratado, que existe um local que as pessoas podem ser cuidadas, que é o CAPS. Então, aqui está o CAPS de Pacajus, onde o prefeito está tentando cada dia melhorar esse serviço, melhorar para que o acesso à população seja mais fácil. É importante se frisar que o dia a dia do CAPS, todo dia, já é um grande desafio, né Emiliana? É, o CAPS trabalha com transtornos mentais mais graves, né? A questão da depressão não é um caso que o CAPS acolha diuturnamente, tem as unidades básicas de saúde que possam ajudar. O CAPS, ele já trabalha com transtorno mental mais grave, com esquizofrênico, com bipolar, mas não deixa de assistir às pessoas com depressão e com ansiedade. E como prever uma pessoa que está com depressão, Emiliana? Existem sinais, né? Existem sinais que a família precisa estar alerta. Uma tristeza profunda. É natural você ficar triste? É. Tem dias que você não acorda bem, mas se essa tristeza persistir, a falta de apetite, a falta de ânimo para trabalhar, né? São sinais que a família, principalmente ela, precisa estar mais atenta e apoiar essa pessoa. É importante se frisar que você que esteja vendo essa matéria, né? O CAPS é, vai justamente de encontro a essa necessidade, seja os fatores que aqui a Emiliana mencionou, mas é importante que a própria população em si veja no CAPS um braço de apoio. Um braço de apoio. E para ficar mais claro, desmistificar esse medo do CAPS. O CAPS não é local para louco, não é esse local que só tem louco. Ah, eu não vou no CAPS porque eu não estou doido. Exatamente. Então vamos desmistificar isso. Muito pelo contrário. Aqui procura se acolher da melhor forma, lidar com a dor do outro, porque a dor ela é minha. Eu não posso querer medir a sua dor. Quem está sentindo é você. Então, você que sabe o tamanho dela. E aí cabe a nós profissionais, cabe a família valorizar e acreditar na dor que essa pessoa está sentindo. Olha, aproveitando até a oportunidade de conversar aqui com o paciente Gonzaga Luiz, ele que na verdade é um paciente aqui do CAPS. Como que é? Como você vê o CAPS na sua vida, Gonzaga? Ah, o CAPS é bom na minha vida. Às vezes eu me sentia mais só e às vezes eu achava que o mundo odeia eu por eu ser uma coisa que eu não sou. E geralmente o CAPS aqui tem amigos especiais, aqui eu posso se interter com um grupo cheio de gente mais bom. Vira família. Tem até amigos diferentes, novos. Vira uma família. Aqui é, vira uma família completa aqui. Aqui pra mim já é a parte. Olha, conversar aqui com a Lena da Silva, ela que na verdade relata pra gente, né? Como que é aqui o CAPS. A gente, muita gente que está vendo essa matéria, né? É como falou a doutora Emiliana. Muita gente acha que o CAPS é uma coisa e não é. Eu acho que aqui é uma referência onde a população pode ter um acompanhamento preciso. É, isso aí é verdade. Eu sou uma vítima que pensava que o CAPS era de doido. Tenho cinco anos de acompanhamento em Horizonte. Vim aqui como visitante. Eu tomo quatro tipos de medicação. Eu não queria ver ninguém. Mas o CAPS é um apoio pra todas as pessoas que estão precisando. Que quando não tem o apoio em casa, tem no CAPS. O psicólogo conversa com a gente, é muito bom. Muita gente se suicida. Ninguém não sabe por quê. Ah, é porque se suicidou, ninguém sabe por quê. Mas é porque a dor é grande. É uma dor que a pessoa quer se suicidar. Não é porque queira. É porque a dor é grande. Isso aí acontece em muito, 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 muitos lugares. Isso que você está falando é a chamada depressão. A depressão profunda. Com a demência. Eu fui acompanhada. Eu já cheguei a suicídio. Mas eu não consegui, graças a Deus. Mas eu só vou dizer uma coisa. Procure ajuda. Olha, nós conversamos com a coordenadora, conversamos com alguns pacientes. Conversar com a Bruna Maria, ela que é psicóloga, que atende aqui no CAPS. Bruna fala como que é. Quais os tipos de pacientes que você mais atende aqui? Bom dia. Bom dia. Os tipos de pacientes que eu atendo mais aqui são os casos de esquizofrenia, depressão. Depressão leve não se encaixa no perfil do CAPS. Se encaixa depressão moderada. Transtorno de ansiedade nos quadros mais graves. Transtorno de personalidade. Transtorno bipolar e os demais. A gente pergunta assim, a questão da depressão é muito comum aqui no município de Pacajú? Sim. O índice de depressão é muito grande. E transtorno de ansiedade também. Aí vale detectar a diferença entre depressão e ansiedade. E se fala pra gente assim um pouco do que é a questão da ansiedade, a questão da depressão em si, Bruna? Ah sim, a ansiedade ela é dividida em duas partes. A normal, que é comum, como todos nós temos. Eu estou esperando por uma coisa assim, de repente eu fico muito ansioso, aquilo ali é normal. É anormal. Agora a patológica é quando acaba interferindo no dia a dia do sujeito. É quando você não consegue mais desenvolver as suas rotinas. Quer trabalhar, estudar, passear. Interferem no dia a dia, bloqueia o sujeito totalmente. E a questão da depressão em si, como diagnosticar? O que fazer para salvar uma vida? Porque por muitas vezes a depressão, a maioria das vezes a depressão leva ao suicídio, a tirar a própria vida. Com certeza. A depressão, ela começa bem silenciosa. A gente ressalta a família, a observar o paciente, porque ela começa de uma forma bem silenciosa. A pessoa vai se afastando das atividades que tinha de rotina e vem a apatia, vem a angústia, vem o desânimo, a falta de apetite e os demais sintomas que ela acompanha. Tem cura na cura? Assim, cura, a gente estabiliza, mas a cura vai variando de paciente para paciente, porque pode ser um caso hereditário. A mãe teve depressão, o filho tem pré-exposição a ter. Aí tem que ver o histórico. Cada caso um caso? Cada caso é um caso. Doutora Amanda, obrigado pelas informações. Eu acho que assim, para aquelas pessoas que estão em casa, de repente, é o que a Emiliana falou. Muita gente tem outra imagem do que é o CAPS. O CAPS é um acolhimento. O CAPS existe para justamente tratar de pessoas que precisam, né? Com certeza. O CAPS é acolhimento, é a escuta, é saber se colocar no lugar do outro. É uma série de conjunto. Ele estaria assim, às vezes falta um ombro amigo. Você encontra aqui. Com certeza. Às vezes é só a necessidade da fala, de ser escutado. Obrigado, doutora. Bom dia. Aí, doutora Bruna, Maria, que é psicóloga aqui do CAPS. Com certeza, fazendo esse trabalho maravilhoso, esse trabalho de resgatar, né? Não só a vida, mas a questão da autoestima, porque você que está vendo essa matéria. Gente, eu sofro disso, eu sofro daquilo, mas não tem um diagnóstico que eu preciso. E esse diagnóstico você pode adquirir aqui. Vem o CAPS. Ah, de repente, eu não estou me sentindo doente, não. Mas você pode vir conhecer. De repente, você pode ajudar uma pessoa que está do seu lado, né, doutora? E não tem essa oportunidade. Com certeza. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, a gente não enxerga. Como eu falei no início, só precisa de um ombro amigo, de uma escuta. Uma escuta qualificada, que a escuta profissional é diferente de uma escuta amiga, né? E por isso que eu convido a vocês que estão sentindo esses sintomas, ou se encaixem em alguma coisa que eu falei, a vir até o CAPS. Ok. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Para o programa Ponto a Ponto na TV.